E aí galerinha do youtube, tudo bom com vocês? Noob 8.3 aqui na área, de novo com mais uma game play de Call of Duty Advanced Warfare E dessa vez jogando o modo 1 tiro, sim galerinha Jogando o modo 1 tiro vocês já viram noob jogando, já é uma tristeza Noob jogando de sniper então, pelo amor de Deus Mas a ideia era exatamente essa, que ficasse até uma gameplay engraçada E por último que pareça, eu já mostrei que eu sou tão ruim assim né De chorar galera, mas eu não jogo bem vocês sabem, e muito menos com sniper Mas um inscrito meu entrou na minha PSN, eu aceitei lá O Family Race 1, é a PSN dele O Family é FMLY-Race1 Meu, joga outras coisas, joga outros modos né Aí eu pensei, ele deu a sugestão também, achei legal Aí eu vou pegar um cara no ar, quer ver ó, rapidinho O cara vai vir voando ali em cima, lá no fundão Lá no fundão, vai cacete Eu vou ficar aí, só esperando ali ó, pum Tiro no pombo, ha moleque Mas então, ele deu a sugestão de jogar um tiro, ou jogar o uplink, essas coisas né Eu acabei achando legal pegar um tiro Jogar esse modo, exatamente pra ter uns lanços que nem esse ó Tentei dar dois quick, não consegui Dei aquela esperadinha e pronto No coco Do rapaz E por que que tem que ser esse tipo de modo galera Eu não posso fazer história Eu não to conseguindo gravar outros jogos ainda Exatamente por causa desse probleminha que eu vou falar O meu HD externo ta dando pau Eu gravo mais do que 12 minutos de gameplay Tem vezes que ele aguenta Já tinha que fazer gameplay de quase 20 minutos E ele foi legal E já tive gameplay que passou de 9 minutos Ele deu pau, entendeu Então se eu tiver jogando modo história Vai ser complicado, vai dar pau no meio Com certeza E aí não vai dar certo Aí galerinha, aí eu peguei Uma série legal Foi o meu melhor momento no jogo Passou esse cara na frente e tomou Tomou o que tava lá dentro Vai vir um cara deslizando Eu vou fazer uma pequena gunfight com ele Mas depois eu vou acertar o coco Só no coco galera Só no coco Mas é isso aí A gameplay já ta chegando no final galerinha Eu vou tentar trazer outros modos E quero ver se até Fevereiro Eu consigo pegar um HD novo Aí eu vou fazer história Eu vou jogar Assassin's Creed Que eu curto também Red Dead Redemption Aí dá pra fazer A história do AW Ou a história até do Ghost Que o Ghost era ruim mas a história era legal Mas é isso aí galera Se vocês curtiram o vídeo Não deixe deixar Se vocês curtiram Por favor deixe seu like Se favorita se possível E se não é inscrito se inscreva Um grande abraço pra todos Muito obrigado por tudo Até a próxima e fui E aí E aí